Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer uma aula de apresentação somente nesse vídeo. Hoje a nossa aula vai ser sobre a nossa toca, toca de cozinheiro, o nosso avental, que é um modelo diferenciado. Vocês também vão aprender a fazer uma luva térmica, um segura-panelas ou porta-panelas. Temos também, nós vamos aprender a fazer o nosso pegador, que tem um bolso aqui e outro bolso aqui, o pegador de travessas, que você pode estar utilizando para tirar travessas refratárias do forno ou panelas de cima do seu fogão quente, tá? E também tem uma novidade para vocês. Eu vou tirar a toca e vou tentar colocar aqui o nosso lencinho. É um modelinho novo para as cozinheiras também. Eu espero que vocês gostem da aula, esse é um lencinho diferente, tem até um lacinho, para quem não gosta da toca tem o lacinho, o lencinho, desculpa. Então a aula dessa semana, né, que eu estou gravando para vocês, vai ser o kit cozinha, tá gente? Então, peguem caneta, bloquinho de anotação. Eu fiz com esta estampa e o tecido Oxford, mas vocês vão poder estar executando da maneira que vocês quiserem. Boa sorte para todo mundo e Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Até a próxima aula.